Olha como ela tá atenta, brincando, se olhando no espelho aqui, nesse negócio aqui, ó. Hein, filha? Tá brincando? Você tá brincando, amor? Tá gostoso? Quem é essa pessoa aí em cima? Quem que é essa pessoa? Quem é a pessoa que você tá conversando? Com quem você tá conversando? Com quem você tá conversando, filha? Hein? É? Com quem você tá conversando? Oi, gente, tudo bom? Vou fazer esse vlogzinho para vocês, hoje é sábado e eu falei, deixa eu gravar porque é o único jeito que eu tenho de poder pôr vídeo no canal é fazer vlog quando eu saio. Tô eu, o Rodrigo tá na frente aqui dirigindo, tô com a Rebeca aqui do lado, a gente vai encontrar os amigos nossos e depois, ai, vou comer sushi, gente. Vou me esbaldar no sushi, vou comer sushi como se não houvesse amanhã. Tô fazendo uma maquiagem aqui no carro agora, agora deixa eu falar uma coisa pra vocês. É muito difícil sair de casa quando você tem uma criança, é mais difícil, não é tudo tão muito mais rápido, não, só pôr uma roupa e sair. Eu dei mamadeira pra ela antes, aí tem que preparar as coisas dela, preparei a mochila dela, nananana, é um parto. Era pra gente estar na casa deles às quatro, que horas são quatro e meia. Três e meia. Três e meia, são quatro e meia, uma hora já tá, então parece ser noiva, né? Enfim, fiquem aí, então. A praia é noiva, eu que cheguei atrasado no casamento. Ah, eu nunca conto essa história pra vocês que o Rodrigo chegou atrasado no meu casamento. Mas tem uma razão pela qual. Tem uma razão que depois eu conto pra vocês, tem uma história pra outro vídeo. Graças às amigas da Vanessa. Outro vídeo, isso daí é outro vídeo, tá? Então, ó. Se vocês quiserem, eu faço isso num outro vídeo pra vocês, tá? Vou dizer porque o Rodrigo chegou atrasado no meu casamento. Bom, enfim, ele chegou atrasado, mas eu não tava lá esperando ele, né? Eu tava no carro. Vai, eu conto isso pra vocês depois, tá? Então, vai começar este vlog maravilhoso. Vamos lá. Minha gente, cheguei aqui na casa da minha amiga Fran. Aliás, Rodrigo, aliás, se você assistiu o meu vlog do meu aniversário, eu não lembro se eu coloquei isso pra vocês. Eles estavam, né? Isso. Isso. Nós estávamos. Quer aparecer? Ah, não. A gente veio aqui porque a gente vai comer sushi. E o apartamento que eles moram aqui é muito legal, gente. Uma vez eu mostrei pra vocês um apartamento aqui em Pensacola também, que eu fui com a minha mãe, lembra? Que a gente foi ver. É bem mais legal do que aquele que eu mostrei. Se você não assistiu aquele vídeo de um apartamento pra alugar, que eu até coloquei, eu vou deixar o link aqui embaixo, ó, pra vocês no box de informação. Então, clica aqui. Ou então eu posso até pôr o card aqui, passar aqui. Clica nos cards que aparecem aqui, que daí você vai ver aquele apartamento. E aí depois eu vou ver se eu posso filmar um apartamento desses daqui pra vocês verem como é que é pra gente poder comparar, tá bom? Então, ó, vamos comer uma coisinha aqui. Depois a gente vai lá no sushi, tá, amor? Enfiar o pé na jaca. Eu vou comer como se não houvesse amanhã. Houve isso aqui. Ela falou assim, olha, a gente vai lá comer sushi, aí depois a gente volta pra casa tomar um cafezinho e comer um bolo, né? Isso mesmo. Quer falar oi, Fran? Oi, pessoal, tudo bem? Vem aqui que a gente come bolo junto. Daí, né, falei, ah, tá, então tá, então vamos, né? Porque é por causa da Rebeca, no caso, né, Rebeca? Por causa da Rebeca, que fofo. Por causa da Rebeca, então vamos, né? Mas assim, normal, vamos então pra gente voltar logo e tal, pra não chegar tão tarde em casa depois. Aí olha o que ela me aparece. Tira! Ela me tira isso aqui do micro-ondas, gente. Como pode? Aí eu falei pra ela assim, vamos embora agora. Não, vamos embora agora, comer o sushi, porque eu quero comer esse negócio aqui. Como assim? Tem condição. Gente, e esse espelho aí pra fazer um look do dia? Presta atenção, gostaram da modinha? Minha barriga ainda tá mais ou menos, tá? Mas esse espelho na cozinha, ó. Hein, gente? Então assim, nós vamos comer o sushi e depois nós vamos voltar aqui. Porque, né, por favor. Hã? E adorei isso aqui, adorei. Ó, vou fazer um tour pra vocês do apartamento. Aqui a sala. Essa sala é muito boa, gente, comparada com os outros apartamentos que eu tenho visto. Ó, entra por ali, ali o Rodrigo e a Rebeca. Aí tem a sala. Aí a gente vai vindo aqui, ó. Aí aqui é um quarto, que eu vou mostrar pra vocês já já. Aí a gente tá... Tô invadindo, gente. Tô invadindo. Aí aqui é o Master. É bem grande. É mara. Achei mara. Olha só. Eu tô aqui na área do banheiro. Tá vendo, ó? O banheiro tem duas pias. Vocês que gostam de ver, ó. O banheiro com duas pias. Aí a gente vem aqui. Essa luz é boa, né, gente? Ó, fazer uns vídeos aqui. Acho que eu vou vir aqui na casa da Fran gravar na próxima vez. Porque olha essa luz pra gravar vídeo aqui, hein? Que mara. Enfim. Aqui, ó. O quarto. Bem grande o quarto, né? Tá vendo, ó? Olha só. Enorme, né? Ó, dá pra vocês terem bem uma noção. Né? E aí... São dois quartos. Tem mais um quarto. Aí tem um banheiro aqui. Deixa eu cingar a luz. Gugu invade a sua casa. Ó. Aí tem um banheiro aqui. Tá vendo, ó? Eu tô aqui. Oi. Aí vamos lá. Uh! Aí tem outro quarto aqui. Eu posso abrir esse quarto? Ó, aqui também. Vamos lá. Gugu invade a sua casa. Aí aqui é o outro quarto que é super grande também, ó. Dá pra vocês verem, ó. Tem a cama. Tá vendo, ó? Aqui a porta tem um espelho, ó. Aí tem as coisas dos meninos aqui. Ó lá. É bem, bem grande mesmo. Esse apartamento. E eles pagam de aluguel aqui mais ou menos 800 dólares. Num apartamento desse. Então, assim. Aqui nos Estados Unidos é... Vale a pena, sabe? Assim. Aí entra a diferença. Aí aqui é a cozinha. As cozinhas, normalmente, dos apartamentos são assim. As casinhas. Tá vendo, ó? Tem o micro-ondas aqui em cima. Com fogão. Aí tem a... Aqui a dupla, né? E aqui, onde eu tava, é a lavanderia, né? No caso, que tem aqui, ó. Máquina de lavar. E a máquina de... Essa é de lavar. E essa é a máquina de secar. E aqui sou eu, no reflexo do espelho. Ahn? É isso, gente. Esse apartamento da Fran. Agora a gente vai comer o sushi. Fran. Oiê. Você gosta de morar aqui? Amo. Muito bom. Tudo de bom aqui, gente. Mas aqui, tipo, em Pensacola, no caso. Olha. Tá. Fica pro próximo capítulo. É. Corta. É muito bom pra educar filhos, tá? É. Só. A gente vai pra Orlando, não vai? Vai. Vai. Miami. Miami, Orlando. Mais pra lá, né? Mais pra lá. Mais pra lá. Tá. Olha aqui, ó, gente, a Rebeca dormiu no colo da titia. A Fran falou, ela tava toda descabelada. Dá uma olhada agora, gente, como que ela se arrumou. Ó, eu não tenho capacidade de fazer isso, amiga. Eu sou toda descoordenada. A gente tenta, né, ver se fica menos descabelada. Olha aqui a Rebeca, gente, e o pé? Olha, gente, ai, não aguento, fofo. Mamãe, tô dormindo, você me assustou, coitada. Ai, gente, olha que amor, minha filhinha. Ó. Aí, gente, ó, vou mostrar pra vocês o prédio. Aí a gente tá descendo a escadinha aqui. Aí você vem aqui. Aqui é a sacadinha, né, no caso, do primeiro andar, né? Ali, ó, primeiro andar. E ali, ó, o primeiro andar é que é o térreo. Aí a janela do quarto, né, que eu falei pra vocês. Mostra aquele prédio lá pra mostrar o seu. Ah, ó, dá pra vocês verem aqui como é que é, ó, que legal. Tá vendo? Ah, o nosso carro tá lá, Fran. Ah lá, ó. Nosso carro tá pra cá. Bem bonitinho. Ah lá. Tá. Ó, a mochila. Você tem uma confusão pra pedir? Sim. Eu tô naquele mesmo restaurante que vocês já sabem, é o Mazda. Eu já vim aqui com a minha mãe e eu mostrei. Tá aqui todo mundo, ó, na mesa. Aí o Rodrigo está ali, sendo o paizinho, super dad, dando uma mazinha. E o Rodrigo tá ali também. É isso, gente. Agora a gente vai comer, tá? Olha só. A comida chegou. Aí a gente comeu. A gente saiu de lá mais ou menos umas oito horas. Nós viemos, fomos pra casa da Fran, comeu esse bolo maravilhoso. Aí a gente comeu o bolo, voltamos pra casa, era mais ou menos umas dez horas, gente. Saí com a Rebeca, assim, eu tirei ela da rotina, foi a primeira experiência que eu tive. E assim, eu confesso pra vocês que foi um pouco difícil ficar tanto tempo assim, tirar ela da rotina dela, sabe? Ela acabou dormindo, ok, mas ela acordou no meio da noite, eu acho que porque ela ficou muito assim fora da rotina dela, né? Aí quando foi no domingo, hoje é segunda, tá? Aí no domingo ela acordou no meio da noite. Então agora eu tô editando esse vídeo pra vocês que eu fiz no sábado, porque ficou sem finalização o vlog. Eu não queria deixar vocês sem finalização, tá? Então tô passando pra dar um tchau, pedir pra você se inscrever no canal e deixar o seu gostei pra mim, tá? Isso ajuda muito e me dá mais impulso, me deixa feliz saber que vocês gostam de ver esse meu esforço todo, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Beijo, tchau!